Olá, me chamo Jaqueline Alencar, sou administradora e vamos aqui hoje trabalhar com vocês um pouco da nossa disciplina de marketing, que é uma disciplina onde está dominando, é um segmento que está dominando o mercado econômico das empresas e das organizações. Então vamos estudar um pouquinho e por que estudar marketing, essa disciplina, né? Ah não, vamos estudar apenas o financeiro, a gestão de pessoas, o marketing eu faço de todo jeito. Não, não é assim. Então eu vou passar um pouquinho para vocês o por que que devemos estudar marketing, essa disciplina, convidar vocês para nos acompanhar nessa disciplina e vamos tirando as dúvidas, acompanhando nos fóruns, certo? E aí a gente vai iniciar aqui, por que estudar o marketing? O marketing, ele ocupa uma posição diferenciada entre as demais empresas ou pessoas à sua volta. Verdade ou mentira? O marketing, ele ocupa essa posição? Vocês acham que ele ocupa? Então assim, realmente ele ocupa uma posição, porque hoje em dia tudo que é trabalhado precisa que você venha trabalhar um marketing em cima daquilo, seja serviço ou produto. A empresa, ela tem que estar bem engajada para que exista a venda, né? O desenvolvimento, então com isso aí vai se desenvolvendo o marketing que a gente vai ver mais à frente. Para isso, atrai naturalmente quem você deseja e define o seu posicionamento. Por quê? Porque o marketing, ele define, né? Ele atrai e ele define. Ao mesmo tempo que hoje eu posso atrair o meu público-alvo, eu posso definir quem é o meu público-alvo. Com o passar do tempo, essas coisas foram se modificando dentro da história do marketing que a gente vai ver mais à frente. Fazer um trabalho de qualidade e ético. Como todo trabalho, como todo segmento, devemos trabalhar com qualidade e ética. O que é o marketing? O marketing é uma atividade, o conjunto de instituições e os processos para criar e comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores. Então, até aqui a gente vê que o marketing, ele tem a questão de entregar, trocar, ofertar aos consumidores. Que consequentemente vem o nicho de clientes, os parceiros, que vai se tornar a sociedade em geral. O marketing, ele está dentro, quando ele fala naquele outro slide, posteriormente, quando ele diz aqui que ele ocupa uma posição. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto